E aí, gente? Bom, eu vou guiar até um ponto que eu conheço, mas o Du conhece uns caminhos alternativos bem bons. São seis e meia da manhã e esse é o nosso último contato com a civilização. Civilização, eu te considero pra caramba, hein? Vai. Se a gente for nessa direção aqui, a gente vai cair lá na antiga estrada do café. E pra cá? O que que tem? Nunca tinha passado por esse túmulo. É, não é perigoso isso, gente. Perigoso não, bizarro. Que lugar é esse? Parece que tá tudo no ano. Bem-vindos ao Vale Serena. O povo daqui é tão estranho. Já tá tudo pronto. Ótimo. Falta pouco agora. Esse lugar é perigoso. Arrança aí. Não, não sabe. Saia daqui! Alguém tá me escutando, socorro! A morte não existe mais nesse lugar. Socorro! Não, não... Não! Você sai daqui. Não existe sai daqui. Aaaaaaah!